Bom dia a todos e a todas, os companheiros do PT, os nossos convidados, os jornalistas, os blogueiros. Nós convocamos esse seminário numa reunião do Diretório Nacional do PT para expressar o nosso compromisso incondicional com a defesa da Constituição, da Justiça, da Democracia e do combate à corrupção, porque ninguém nesse país tem combatido tanto a corrupção sistêmica, que não ocorre apenas entre os políticos, mas nas empresas, nos bancos, do que o Partido dos Trabalhadores, dentro e fora do governo. Mas esse combate à corrupção, ele tem que ser feito em obediência à lei, aos direitos fundamentais. Nenhum combate à corrupção pode se sobrepor à Constituição brasileira e às nossas leis. tanto mais quando esse combate é utilizado para perseguição política, é feito de forma seletiva, é feito de forma dirigida, como tem ocorrido no âmbito da chamada Operação Lava Jato. E nós estamos aqui para isso, para fazer, para relembrar o nosso combate implacável à corrupção, mas também para alertar o país sobre os danos que têm sido causados à economia brasileira, ao emprego dos trabalhadores e o atropelamento de direitos fundamentais que começam a instituir no país um verdadeiro estado de exceção dentro do Estado Democrático de Direito. Quero me referir, em particular, à perseguição que vem sendo feita ao presidente Lula e ao Partido dos Trabalhadores. E uma perseguição reiterada. Agora, inclusive, recentemente, com a condução coercitiva do blogueiro Eduardo Guimarães, nós alertamos para duas questões. Primeira, essa condução coercitiva é uma maneira de criar um pretexto para uma nova ação contra o presidente Lula, sob o pretexto da obstrução de justiça. como se recorda, o blogueiro antecipou a condução coercitiva do presidente, dizendo que se tratava de uma quebra de sigilo bancário e fiscal, e não de apreensão de documentos ou de busca e apreensão. Segundo, é uma justificativa para a opinião pública do fracasso de todas as investigações contra o presidente ao longo de dois anos em que vasculharam a sua vida, a vida de seus familiares, a invasão da sua casa, a invasão do Instituto Lula, sem qualquer prova material em relação a operações da Petrobras, porque elas não existem e nenhuma implicação do presidente Lula com os atos denunciados. É uma maneira de dizer que não encontraram provas porque elas teriam sido destruídas antecipadamente quando avisado da condução coercitiva. Mais que isso, mais um atentado à liberdade de expressão, à liberdade de imprensa. Também prisões arbitrárias, demoradas, condenações sem provas, como a dos companheiros João Vacari Neto, companheiro José Dirceu, do companheiro Antônio Palocci, com os quais nós nos solidarizamos publicamente e clamamos pela sua liberdade. Na questão dos vazamentos, ontem mesmo, talvez até para tentar tirar o impacto desse encontro, vazaram supostas implicações da presidenta Dilma e de outros companheiros, como o Guido Mântega, já desmentidas no âmbito de um suposto depoimento, cujo conteúdo integral não conhecemos, do Marcelo Odebrecht. Esses vazamentos, como tantos outros que têm saído, vazamentos seletivos, e aquele primeiro vazamento, inclusive, de um telefonema do presidente Lula, que chamou, que o juiz Moro foi admoestado, inclusive, pelo falecido ministro Teori Zavascki, esses vazamentos não têm qualquer tipo de coerção, de condenação, mas, no caso do Eduardo Guimarães, eles fizeram essa violência contra o jornalista. Então, companheiros e companheiras, esse é o objetivo da nossa reunião de hoje, ouvir os depoimentos, nós estamos transmitindo pela internet, os depoimentos serão gravados, e nós pretendemos, com autorização dos palestrantes, publicar, inclusive, um livreto depois, de todos que autorizarem isso, verter para outras línguas também, para o francês, para o inglês, para o espanhol, como parte do nosso compromisso de defesa da democracia, do combate à corrupção, como deve ser feito e não com seletividade e perseguição. E termino, antes de dissolver a mesa aqui e convidar os palestrantes, com a frase do livro de Amós, Ai de quem faz do direito uma amargura e a justiça jogam no chão. Quero convidar a companheira Valesca Martins para assumir a tribuna para ler o comunicado do Jorge Ragem, convidar o Cristiano Zanin, o Pedro Serrano, o Luiz Gonzaga Beluso, o Compero Raimundo de Oliveira. Eu não vi ainda o Guilherme Estrela, ainda não chegou. Está aqui entre nós também o deputado Silvio Costa. O Fernando Moraes e o Mino Carta, acho que virão à tarde também. Queria registrar e agradecer a presença do senador Roberto Requião. Obrigado, meu irmão. A mensagem do ex-controlador-geral da União, Jorge Ragem, vai ser lida aqui pela advogada doutora Valesca Martins. Bom dia. É uma honra que vou ler o depoimento do ex-ministro da Controladoria-Geral da União. É um pouco extenso, mas o seu conteúdo vale a pena prestar bastante atenção, porque foi um dos períodos onde mais houve luta contra a corrupção. Convidado que fui a manifestar-me nesta oportunidade a respeito das realizações e dos avanços verificados no enfrentamento da corrupção no Brasil, no período de 2003 a 2010, durante o governo do presidente Lula, quero dizer-lhes, antes de mais nada, que o faço com grande satisfação, do mesmo modo que fiz recentemente, em depoimento oficial na condição de testemunha em processo movido pelo Ministério Público contra o ex-presidente, perante a 13ª Vara Federal de Curitiba. Digo que o faço com satisfação, porque assim tenho a possibilidade de, mais uma vez, contribuir para que se faça justiça ao ex-presidente Lula, por tudo que, sob sua liderança e com seu incentivo, foi realizado nessa área por ele, que vem sendo alvo de campanha pública sem precedentes, de desqualificação e desconstrução de seu legado e de sua imagem. Tal campanha tem, a meu ver, propósitos políticos evidentes, construindo-se em espetáculo de condenação pública anterior ao processo, ao contraditório e ao julgamento. E esse julgamento, todos esperamos, terá que ser imparcial e isento, com o necessário respeito às garantias constitucionais do devido processo legal, a que faz jus qualquer cidadão brasileiro. Aliás, a regular apuração de toda e qualquer denúncia consistente, ou suspeita fundamentada, contra qualquer agente público, foi uma das tônicas dos órgãos responsáveis durante o governo Lula, seja no âmbito administrativo-correcional, seja pelo encaminhamento à Polícia Federal e ao Ministério Público para investigação e a perseguição judicial cabíveis. E isso que sempre defendi, continuo defendendo hoje, seja quem for o acusado, apenas repudiando a execração pública sem processo e o atropelo às normas legais. Ao lado disso, não posso aceitar, tampouco, qualquer espécie de seletividade política na priorização do que se investiga, do que se divulga e do que como se divulga, e do que se leva ao judiciário com maior ou menor presteza para julgamento. Pois bem, foi justamente no governo do presidente Lula que teve início, em nosso país, a construção de um modelo institucional capaz de investigar, detectar, apurar e punir os desvios, as fraudes, a improbidade e a corrupção. Foi também em seu período e no de sua sucessora, a presidente Dilma Rousseff, que se criaram as bases para o incremento do controle social sobre o poder público, mediante a ampliação da transparência e do acesso à informação. Foi nesse mesmo período que o Brasil passou a ser reconhecido pelos organismos internacionais como um país que realizava, pela primeira vez, um esforço sistemático e coordenado de enfrentamento da corrupção. Corrupção que aqui campeava desde sempre, livremente, sem sequer ser investigada e muito menos combatida. Salvo em brevíssimos episódios, meros espasmos sem continuidade, como as CPIs ou a Comissão de Investigação do governo Itamar, logo extinta pelo governo que o sucedeu. Foi no governo do presidente Lula, logo em 2003, que se criou a Controladoria Geral da União, em seu desenho completo, abrangendo as funções de auditoria, fiscalização, corregedoria, ouvidoria, canal de denúncias, promoção da transparência e integridade institucional. Foi nesse período que se iniciaram as fiscalizações dos recursos federais transferidos para aplicação por estados, municípios e ONGs. É desse período a instituição dos sorteios públicos que garantiam a total isenção política na escolha do que seria fiscalizado. E é nesse período que tem início a articulação entre as diversas instituições públicas dedicadas ao combate à corrupção. CGU, Polícia Federal, Ministério Público, COAF e tantas outras. Convênios de parceria foram celebrados, por exemplo, entre a Controladoria e os Ministérios Públicos de todo o país. E as operações conjuntas com a Polícia Federal passarão a se suceder, uma após outra, desde as primeiras, como as da sanguessuga e as dos vampiros, até as mais recentes. E isso passou a ser incorporado ao dia a dia da população. Mais importante que tudo, talvez, é dessa época a verdadeira autonomia que se verifica na prática, na atuação do Ministério Público. Não me refiro à autonomia prevista apenas no papel, que estava na Constituição desde 88, mas à autonomia real, que veio a partir da providência tomada, voluntariamente, pelo presidente Lula, de indicar para o cargo de Procurador-Geral da República, ou seja, para chefiar o Ministério Público, o procurador escolhido pelos seus pares, abrindo mão, assim, da prerrogativa constitucional de escolher livremente o procurador. Qual governo, antes de Lula, fez isso? Como era a escolha do Procurador-Geral antes de 2003? Quantas denúncias de altas autoridades aconteceram antes de 2003? A resposta é zero, nenhuma, pois mesmo quando alguns poucos procuradores tentavam cumprir o seu dever, tudo acabava na gaveta da PGR e nenhuma denúncia era apresentada ao Judiciário. Essa foi uma mudança fundamental, decisiva para o combate à corrupção no Brasil, o que é demonstrável pelos fatos, pelos números, e não enseja a contestação. A partir de Cláudio Fonteles, depois com Antônio Fernando, seguido por Roberto Gurgel, e agora com Rodrigo Jonó, o Ministério Público brasileiro transformou-se completamente, tornando-se, inclusive, referência internacional como um dos mais fortes e mais independentes do mundo. Sei que muitos gostariam, e até os que tentam, reescrever a história, dar-lhe outra narrativa, mas há situações em que isso é impossível, e esta é uma delas. Outro tanto se deu com a Polícia Federal, que ganhou autonomia inédita de atuação e foi fortalecida como nunca, nesse mesmo período. Tudo isso levou a um novo patamar o combate à corrupção em nosso país. Porque só com o Ministério Público livre, autônomo, bem equipado e atuante, junto com a Polícia Federal, igualmente atuante, livre e equipada, somados a um órgão de controle como a CGU, com o qual havia permanente intercâmbio de informações e de relatórios de auditorias e fiscalizações, de um lado e de um inquérito do outro, e ainda com o COAF, a Receita, a AGU e o TCU, somente assim pôde o Poder Público armar-se para organizadamente enfrentar o crime organizado, cada vez mais organizado nessa área da corrupção. As leis que se faziam necessárias foram também providenciadas nesse período. E eu destaco aqui a lei anticorrupção, lei 12.846, aprovada em 2013, mas cujo projeto é de 2010, elaborado e apresentado ao Congresso no governo Lula. Essa lei deverá contribuir muito, a curto prazo, para a redução da corrupção empresarial, o suborno, a propina, na medida em que ela visa, por meio de incentivos, transformar o empresário no maior interessado em prevenir a ocorrência de qualquer prática ilícita que possa envolver a sua empresa. Além dela, a lei do crime organizado, lei 12.850, e a nova lei da lavagem de dinheiro, lei 12.683, asseguraram os instrumentos jurídicos que ainda nos faltavam para esse enfrentamento. De tudo resultou, como não poderia deixar de acontecer, uma capacidade de investigação, detecção e persecução infinitamente superior a tudo que existia antes, tornando possível a comprovação de ilicitudes que sempre se suspeitava ou sabia existir, mas que jamais se lograra comprovar. Em outra frente, a frente da prevenção, são também desse período as iniciativas do Portal da Transparência, ainda hoje, o maior portal de governo existente no mundo para exibir todas as despesas realizadas a cada dia por cada um dos órgãos do Poder Executivo, administração direta, autárquica e fundacional, além das remunerações de todos os agentes públicos, desde o presidente da República até o mais modesto servidor. É também dessa época a lei de acesso à informação já no governo Dilma, que permite hoje a qualquer cidadão requisitar o documento que queira conhecer perante a qualquer órgão público sem que precise, para isso, dizer sequer a razão do seu interesse. Tudo isso, acompanhado da indispensável e plena liberdade de imprensa, viabilizou, na prática, a efetiva participação da sociedade no controle das ações públicas, também em níveis sem precedentes em nossa história. Para quem perceba a relevância dessa participação e do controle social, para além do controle oficial, esses são marcos decisivos. Ao lado disso, a abertura e a sistematização de um amplíssimo canal de denúncias para qualquer pessoa levar ao conhecimento dos órgãos de controle qualquer irregularidade de que tenha ciência. Materializou-se com a criação da Ouvidoria Geral da União, unidade da CGU, que passou a receber e analisar milhares de denúncias a cada ano, encaminhando-as aos órgãos responsáveis por sua apuração. E outra unidade da CGU, a Corregedoria Geral, cabeça do sistema federal de correição, que também foi criado no período, tornou-se efetiva a obrigação legal, que já existia, mas nem sempre era cumprida, de apurar toda e qualquer irregularidade, fosse ela cometida por agentes públicos, servidores e dirigentes, ou por fornecedores e prestadores de serviço, pessoas físicas ou jurídicas. Ao final do período daqueles governos, já somavam mais de 5 mil os agentes públicos demitidos ou destituídos de suas funções. Instituiu-se também no governo Lula um outro mecanismo permanente para assegurar a articulação e integração dos esforços anticorrupção e antilavagem de dinheiro. Refiro-me à ENCLA, Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro, que reunia periodicamente mais de 50 órgãos e entidades públicas de todos os poderes para debater, propor e elaborar propostas e projetos nessas áreas. O Ministério Público e a Polícia Federal, junto com a CGU, o Ministério da Justiça e inúmeros outros entes, integravam essa articulação de onde nasceram muitos dos projetos depois transformados em leis ou outras espécies de instrumentos. É evidente que toda essa movimentação inovadora e reformadora na área do combate à corrupção e da transparência pública chamou a atenção dos organismos e foros internacionais dedicados ao tema. Daí o protagonismo conquistado pelo Brasil. A partir dessa década, em instâncias como a ONU, a OCDE, a OEA, o Banco Mundial, o BID, o Nidoc, o Pacto Global, a OGP, o G20 e tantos outros, a OCDE fez no Brasil a sua primeira avaliação de um sistema de integridade institucional e convidou o país a integrar seu comitê de governança pública. Em diversos de seus eventos pelo mundo afora, convocava o Brasil a apresentar sua experiência. O Unidoc premiou o Portal da Transparência brasileiro com seu prêmio internacional. Na formação da OGP, o Brasil foi o primeiro país a ser convidado pelo governo norte-americano como parceiro da iniciativa, que hoje reúne cerca de 60 países. É evidente, porém, que apesar do tanto quanto se fez nos governos Lula e Dilma, ainda haveria e ainda há muito o que fazer. E vários dos instrumentos já ali criados ainda irão produzir seus frutos. Entre o que de mais relevante ainda restava por ser feito, eu destaco medidas como o Estatuto da Empresa Pública e da Sociedade de Economia Mista, finalmente aprovado agora em 2016, após debates que se arrastaram por cerca de 20 anos no Congresso Nacional para regulamentar o artigo 173 da Constituição. Essa lei permitirá, finalmente, que se exija das empresas estatais a adoção de controles internos, sistemas de auditoria e mecanismos de compliance associados a regras de licitação e de transparência adequadas às suas peculiaridades e que sejam capazes de prevenir a corrupção em seu interior sem retirar-lhes a agilidade gerencial indispensável à sua atuação como empresas no mercado. De igual modo, medidas de natureza política e institucional como alteração das regras do financiamento de campanhas e partidos iniciada por recente decisão judicial do Supremo Tribunal Federal a qual deverão seguir-se outros passos a cargo do Congresso para, enfim, modificar em profundidade o panorama dos condicionantes políticos da corrupção. Mas o que foi feito pelo presidente Lula não poderá jamais ser obscurecido, devendo seu legado ser sempre respeitado e reconhecido como contribuição substantiva para o combate à corrupção no Brasil. Esse era o depoimento que eu queria dar aqui neste ato público em favor da justiça e da verdade. Jorge Age. Obrigado, companheira Valesca. Quero registrar e agradecer a presença de dirigentes do MST, da Consulta Popular, do MTST, dos companheiros Valter Sorrentino, dirigente do PCdoB, do companheiro Renato Rabelo, presidente da Fundação Maurício Grabois. Passo a palavra ao companheiro doutor Cristiano Zanino Zanin. Nós estamos pedindo para que os oradores falem entre 15 e no máximo 20 minutos para que a gente possa cumprir os horários aqui estabelecidos. mas não é uma coisa tão rigorosa, ninguém vai cortar o microfone, fiquem à vontade. Bom dia a todos, gostaria primeiramente de agradecer ao convite de estar aqui hoje para falar um pouco aquilo que eu tenho visto em relação a esses processos da Operação Lava Jato, integrando um grupo de advogados que atua na defesa do ex-presidente Lula. Esse depoimento dado hoje aqui pelo ex-ministro Jorge Age foi exatamente na mesma linha do depoimento que ele prestou ao juiz Sérgio Moro lá em Curitiba. Ele enfatizou muito aquilo que foi feito pelo governo do presidente Lula em relação ao combate à corrupção, em relação à atuação sistematizada de diversos órgãos de combate à corrupção. Falou também da criação da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro, que foi uma iniciativa também do governo do presidente Lula e que serviu para traçar diversas estratégias de combate à corrupção. É importante salientar que o próprio juiz que hoje é responsável pela condução da Lava Jato participava desses encontros e isso foi registrado lá pelo ministro Jorge Arge. Tivesse os outros depoimentos na mesma linha prestados por ex-procuradores gerais da República, ex-diretores gerais da Polícia Federal, dentre tantas outras autoridades que participaram do governo do ex-presidente Lula, foram a esse processo de Curitiba dar o seu testemunho do relevante trabalho feito ao combate à corrupção, ao combate à criminalidade e dos instrumentos criados durante aquele período para que isso fosse possível ocorrer. Então, a minha primeira, o meu primeiro registro aqui é que até agora nós tivemos 24 audiências em Curitiba e ouvimos 73 pessoas, 73 testemunhas, 27 delas selecionadas pelo próprio Ministério Público, portanto, pelo próprio órgão acusador. E nenhuma dessas testemunhas afirmou qualquer fato que pudesse vincular o nome do ex-presidente Lula a qualquer fato relacionado à prática de atos ilícitos. Ao contrário, o que se verifica é justamente que não houve nenhuma participação do ex-presidente em qualquer ato ilícito. Esse é o sumário dos 73 depoimentos que foram colhidos lá em Curitiba. Esse sumário, portanto, é bastante diferente daquilo que se coloca através de coletivas, através de pronunciamentos de autoridades que, ao invés de participarem daquelas audiências, preferiram faltar das audiências, e eu digo isso principalmente em relação àquele procurador da República que fez a coletiva do PowerPoint, ele se negou a ir à audiência, mas continua dizendo as mesmas coisas que dizia na época da coletiva do PowerPoint, sem saber que as 73 testemunhas que prestaram depoimento não apresentaram qualquer prova em relação às acusações que ele havia apresentado. Um aspecto importante também de ser detalhado é que o processo judicial e, particularmente, o processo penal não deve ser um meio de execração pública, não deve ser um meio de perseguição política, mas sim deve ser um meio, um instrumento de aplicação e observância das garantias fundamentais previstas na Constituição Federal, nos tratados que o Brasil subscreveu e também nas leis. Mas, lamentavelmente, não é isso o que temos visto. Ao contrário, todos nós sabemos e o exemplo do ex-presidente Lula é bastante emblemático nesse assunto. Ele foi vítima de uma condução coercitiva ilegal, foi vítima de sucessivas interceptações dos seus telefones, foi vítima da divulgação das conversas privadas que haviam sido interceptadas. É importante registrar que a lei proíbe a divulgação dessas conversas e prevê a conduta até mesmo como passível de configurar crime. Houve buscas e apreensões na casa do ex-presidente e dos seus filhos colaboradores e essas violações continuam ocorrendo ainda hoje. até porque é uma garantia de qualquer cidadão ter um julgamento justo e imparcial. Será que a autoridade que praticou todas essas irregularidades, que praticou tantos outros atos que nós relacionamos a todo o tempo, tem a isenção necessária para proferir um julgamento? Ou será que esta autoridade tem já algo pré-concebido, algo pré-estabelecido, ou como diriam alguns, a sua própria convicção? A relação também é importante registrar que nós na defesa do ex-presidente Lula diversas vezes formalizamos requerimentos para que houvesse a investigação de vazamentos indevidos, vazamentos, trechos pinçados ou situações que foram extraídas de um contexto. Nós pedimos sempre que houvesse uma investigação, só que essa investigação nunca ocorreu. Apenas para que os senhores tenham uma ideia, até mesmo, disse a própria imprensa noticiou que até mesmo os vídeos que foram gravados pela Polícia Federal durante a condução coestiva do ex-presidente Lula, vídeos, portanto, que mostravam a sua residência, a sua intimidade ou a coleta do seu depoimento, teriam sido entregues a terceiros para a produção de um filme, o que mostra uma situação muito grave, porque ao invés de zelar pelo material confidencial, aparentemente as autoridades fizeram a entrega desse material a terceiros, a uma produtora que está fazendo um filme, evidentemente um filme alinhado com as ideias dos acusadores e que tem um material que a lei e a Constituição Federal consideram privado, consideram passível de ser mantido sob sigilo. Nós também pedimos que houvesse investigação em relação a esse material. Esse pedido, aliás, foi feito na data de ontem e nós esperamos que seja acolhido e que esse material seja realmente colocado com o sigilo legal necessário. Eu gostaria de dizer que os processos da Lava Jato por aquilo que eu expus aqui e por aquilo que tem sido dito frequentemente não observam as garantias fundamentais e até o momento nós não verificamos um sistema recursal apto a poder impedir que isso possa ou continue a ocorrer. Um processo que não observa as garantias fundamentais é um processo que não tem legitimidade. Um processo que deixa que as pessoas fiquem vulneráveis a ilegalidades ou a atos arbitrários é um processo contrário à Constituição Federal e às leis e aos tratados que o Brasil se obrigou a cumprir. Por isso são processos que não deveriam ter a sua validade reconhecida. O sistema recursal deveria impedir a continuidade dessas ilegalidades. O fato de haver poucas decisões na Lava Jato reformada pelos tribunais ao meu ver não significa que não hajam erros. Significa sim que esses erros ou estão escondidos ou estão escancarados mas não foram corrigidos. Mas precisam ser corrigidos para o bem do Estado democrático de direito e para o bem do Brasil. Muito obrigado. Agradeço ao doutor Cristiano Zanin. Passo a palavra agora ao doutor Pedro Serrano. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui e o convite do Diretório Nacional do PT. é uma honra estar com as pessoas todas que eu estou vendo aqui fizeram parte da minha história em alguma medida. Mas é uma especial honra ter sido antecedido pelo doutor Zanin que eu acho que é um advogado jovem que vai entrar para a história da advocacia brasileira não tenho dúvida. Porque teve uma cuidade jurídica e diria que estratégica muito grande na defesa do presidente Lula pegou na veia de um fenômeno que eu vou tentar falar aqui. Eu não sei direito porque eu fui convidado eu creio que é por conta de um estudo que eu fiz que redundou num livro um pós-doutorado que eu fiz na Europa em que eu já vim estudando desde 2007 o fenômeno do sistema de justiça na América Latina como agente da exceção e não do direito. Inclusive esse trabalho foi defendido lá e depositado na universidade antes mesmo do impeachment da presidente Dilma da Lava Jato mas eu já apontava essas questões desde 2007 a gente já enxergava de alguma forma o que não é nenhum mérito é só a observação do que estava sendo escrito já desde a década de 90 a respeito do tema mas assim para ser sintético eu não tenho como demonstrar tudo o que eu vou falar aqui tem que passar que nem gato sobre brasa por causa do tempo no século XX tradicionalmente se trata como o século da democracia não é bem uma verdade se constitui no século XV um conceito que é trazido da Constituição de Weimar Alemã para a categoria geral na teoria política a categoria da exceção para ser sintético o autoritarismo não acabou com as revoluções gloriosas americanas e francesas essas revoluções conseguem vamos dizer sendo rápido secularizar a ideia de pessoa do apóstolo Paulo essencialmente de gregos e de essênios mas de qualquer forma traduzido por ele e essa ideia teológica é secularizada na ideia de que existem direitos humanos direitos fundamentais direitos do ser humano pelo simples fato de ser um ser humano uma ideia universalista humanista um racionalismo vamos dizer a partir de um racionalismo do iluminismo de primeira geração então o autoritarismo tem que mudar de linguagem no século XX ele não fala mais em negação dos direitos humanos ninguém nenhum autoritário nega direitos humanos você pegar o Bolsonaro aqui no Brasil ele não nega direitos humanos o que ele fala é que face ao ataque de um inimigo alguma situação excepcional é necessário você suspender os direitos das pessoas para preservar a vida da sociedade e a sobrevivência do próprio Estado então há uma ideia de um poder absolutista uma soberania absoluta que se põe no meio de um às vezes de um Estado de direito democrático sob a justificativa de que a segurança desse Estado e da sociedade necessitam desse tipo de soberania mais bruta para poder fazer sobreviver a sociedade e o Estado essa é uma ideia que por isso que se chama exceção é uma exceção à normalidade é uma exceção à regra os direitos humanos são uma boa forma de conduzir uma sociedade pacífica ordeira no momento de paz mas eles não são um modo adequado de conduzir a sociedade quando ela é atacada por inimigo vamos dizer assim ao código do amigo e inimigo como código fundamental dessa ideia e ela tem algumas características primeiro ela é sempre uma ação política ela é sempre instaurada por um soberano um agente normalmente do Estado que instaura esse regime de exceção esse tipo de suspensão dos direitos ela tem a função política de suspender os direitos das pessoas e ele é sempre recebe grande apoio social tem um segmento da sociedade que sempre apoia de forma intensa sendo sintético no correr do século XX essa ideia de exceção é usada como instrumento argumentativo para suspender as democracias e estabelecer governos de exceção isso foi na Itália no fascismo na Alemanha de Hitler foi aqui na América Latina nos governos vamos dizer militares essa ideia de governo de exceção a meu ver ele fica mais no século XX a partir vamos dizer da década de 80 nós começamos a ter a formação de um novo modelo de capitalismo que congrega fundamentalmente três fatores ou três modelos de produção lideram esse novo processo no capitalismo capital financeiro o capital tecnológico e o capital militar é o que fala um autor africano muito interessante chamado Akil Mabembe eu acho que ele é percociente em enxergar isso esse modelo de capitalismo gera uma imensa desigualdade social e a forma que ele propõe no fundo de combater essa desigualdade é um necessita de um estado mais autoritário porque a forma de você manter essa estrutura obviamente esse status quo é você reprimir é você usar de mecanismos violentos para poder resolver vamos dizer a violência de vinda que sempre é de venda essa grande desigualdade social se há algo na criminologia que é consenso é de que desigualdade tem relação com violência a gente conhece muito pouco da violência mas esse é o único fator que de certa forma é um consenso então a forma de tratar essa violência é pela repressão por isso que eu falo que a questão do presidente Lula Lava Jato impeachment de Dilma encarceramento e massacre da população jovem negra no Brasil são fatos extremamente relacionados na contemporaneidade vem do mesmo origem nos Estados Unidos esse modelo de estado autoritário que vem dessa forma de capitalismo ela implica na década de 80 em dobrar a população carcerária se inicia mais ou menos na década de 80 com cerca de 500 mil aprisionados isso passa um milhão em 10 anos ele durou 300 anos para ter 500 mil em 10 anos passa para um milhão e depois no governo Clinton ele amplia a legislação processual penal amplia a possibilidade de punição drasticamente isso dobra nos próximos 10 anos de novo obviamente essa população encarcerada é uma população negra e latino-americana representa a pobreza vamos dizer naquele país nos anos 2000 basicamente isso avança no mundo no sentido da produção de um novo modelo de exceção por isso que não é a mesma coisa do que no regime militar aqui no Brasil esse modelo se caracteriza por mecanismos de contradição nessa nova forma de estado ao mesmo tempo que ele tem que ser profundamente autoritário para poder combater a desigualdade ele precisa ter uma capa uma roupagem democrática porque com a queda do muro com esses fenômenos há uma certa universalização da linguagem democrática então isso cria uma contradição é um estado extremamente autoritário que tem que ser gestado no interior da democracia utilizando seus conceitos suas autoridades suas instituições quem observa muito como isso funciona todo mundo fala de um autor italiano chamado Jorge Agambe que é muito importante mas eu observei o funcionamento mais estrutural em autores italianos juristas positivistas não são nem juristas marxistas que é fundamentalmente dois que eu vi Norberto Bobbio e o nossa sempre me foge o nome dele e o do garantismo Ferragioli esses dois autores eles conseguem identificar ainda na Itália a partir das operações mãos limpas e de Berlusconi um fenômeno que eu acho que representa bem o que é esse estado no plano técnico jurídico essas medidas de exceção vamos dizer no interior da democracia que ele chama de poder desconstituinte não é um poder constituinte o poder constituinte se caracteriza por você retirar uma constituição e criar uma nova normatividade uma nova condição esse poder que Ferragioli chama de poder desconstituinte ele esvazia de sentido uma condição posta e essa condição permanece é um mecanismo semelhante a que Hitler usou quando cria exceção na Alemanha vai esvaziando de sentido a condição posta e isso leva a uma zona de anomia de ausência de norma portanto de um poder absoluto de quem aplica a constituição pode ser o legislador o executivo ou o judiciário aqui no Brasil como é que a coisa a meu ver repercute se inicia nos anos 90 primeiro com vamos dizer ampliação do encarceramento nos anos 90 até hoje quadruplicou o número de encarcerados no Brasil segundo aspecto importante é no campo da estrutura de estado o poder desconstituinte no Brasil se instaura efetivamente através de reformas do governo Fernando Henrique que vão substituir ou tentar substituir a ideia de serviço público o chamado neoliberalismo na época é uma palavra que eu não gosto ele significou fundamentalmente dos Estados Unidos o fim de uma instituição jurídica que chama public utility que é a ideia de que os serviços essenciais para a sociedade devem ser de propriedade privada mas eles tem que ser regulados pelo estado lá houve uma desregulamentação tem exemplos interessantes uma cidade do Wisconsin por exemplo onde estava pegando fogo em três casas e a do meio o bombeiro não apagou porque não pagou a taxa isso teve uma imensa repercussão na época mas os Estados Unidos significou isso uma absoluta desregulamentação eu vou ser sintético e rápido aqui na Europa continental não podia ser assim porque na Europa continental as constituições traziam a noção de serviço público ou seja onde as atividades essenciais são titularizadas são propriedade do estado então lá o que houve aproveitando as mudanças constitucionais da criação do mercado comum europeu foi transitar dessa ideia de serviço público para a ideia de public utility do regime vamos dizer inglês americano é um avanço no sentido da privatização houve uma efetiva privatização aquelas funções eram do estado passaram a ser públicas no Brasil se tentou fazer o mesmo só que aqui havia uma constituição a constituição de 88 vedava essa possibilidade e aí começa a haver um movimento entre executivo legislativo e judiciário para esvaziar de sentido a constituição essas reformas são aprovadas embora inconstitucionais e são aceitas pelo judiciário esse foi um início que no fundo vulnera essencialmente direitos sociais essenciais a noção de serviço público e isso vai evoluindo no Brasil e na América Latina para atingir a partir eu acho aqui do Brasil o caso do Mensalão ele é marcante para atingir o chamado direito de liberdade são produzidas medidas de exceção suspensivas dos direitos de liberdade capitaneadas pelo sistema de justiça isso não ocorreu só aqui ocorreu por exemplo em Honduras quando houve o impeachment do presidente Zalaia que foi produzido por uma ordem judicial ocorreu no Paraguai com o impeachment do presidente Lugo é difícil falar isso aqui mas ocorre na Venezuela com a persecução de opositores de direita pelo governo de esquerda também e nós começamos a observar na América Latina dois tipos de medidas de exceção que são diferenciados entre si a medida de exceção de interrupção do regime democrático que são os impeachment os impedimentos e as medidas de exceção que são processos penais para poder ter a roupagem da linguagem democrática processos penais esvaziados do seu sentido de garantia de direitos do seu sentido de proteção da constituição usados como mecanismo político de persecução os exemplos são muitos o presidente Lula é um exemplo desse onde você tem esse tipo de fenômeno o uso de uma linguagem geral para poder realizar esse processo e o que nós observamos aqui na América Latina que é diferente do resto do mundo é que ao contrário da Europa onde quem capitaneou essas medidas de exceção foi o legislativo e com vistas a dar mais força para o executivo aqui talvez por terem governo de esquerda foi ao contrário é o sistema de justiça quem capitaneia e o que caracteriza aqui essas medidas de exceção capitaneadas pelo poder vamos dizer pelo sistema de justiça eu falo de sistema de justiça integrado não só juiz promotor delegado mas como mídia toda uma situação social que se dá a partir da lógica da justiça você tem a formação a exemplo do que houve na ditadura militar de um instamento populista ou seja um instamento aqui ao contrário da Alemanha da Itália aqui não há um ser humano um indivíduo que seja o líder populista é um instamento na época dos militares era o instamento militar trazer a ideia da pureza trazer a ideia da ausência de contradições a ideia de um ser superior aos outros dotado de uma um senso de justiça de moralidade superior à média da sociedade e que assumiu o poder absoluto por conta dessas qualidades isso no Brasil de hoje o que a gente observa é o sistema de justiça sendo aquele estamento dotado dessas qualidades pelas pessoas isso é essencialmente antidemocrático a figura do justiceiro são diversos autores na minha área que falam há muito tempo da incompatibilidade desse tipo de figura de ser humano de indivíduo num regime democrático um autor famoso no direito positivista chama Hans Kelsen que falava isso a ideia de que o povo é uma coisa unitária e que dessa unidade do povo dessa ausência de conflito surge um líder que representa esse povo em qualquer situação ela é falsa porque isso visa esconder conflitos entre partidos disputas e tal mas também visa esconder os conflitos sociais ele cita muito interessantemente que eu acho que serve para o presente uma passagem da república de Platão onde Platão pergunta a Sócrates o que nós no estado ideal seria aquele arremedo de democracia que se pensava na época vamos fazer com os homens que são superdotados que tem um senso de justiça um senso moral muito superior aos outros e o Platão responde nós vamos honrá-los nós vamos divulgar suas qualidades para todo o planeta vamos coroá-los vamos ungí-los e depois vamos com toda elegância e todo respeito conduzí-los à fronteira porque esse tipo de homem não interessa para o estado ideal é mais ou menos o que há com esse fenômeno da figura do juiz do delegado do promotor na sociedade brasileira contemporânea ele é o homem ideal que se apresenta com o dotado de um senso moral e de justiça superior à média dos homens e ele é chamado pela sociedade a cumprir um papel autoritário exatamente nessa lógica o que representa esse apoio popular às medidas de exceção quem melhor definiu para mim foi a Ana Arendt quando ela criou o conceito de ralé ralé não é um extrato social inferior como normalmente a gente usa a expressão ralé é um conjunto de pessoas que parece com o povo mas não é porque povo na democracia tem um sentido muito objetivo povo na democracia são pessoas que se reúnem no mesmo território mas que compartilham de uma visão mínima tem um que um jurista famoso que também observa esse fenômeno da exceção que chama Ronald Dworkin ele chama de common ground quer dizer tem um certo common ground no povo um senso comum de que a sociedade ela é dividida ela não é unitária ela não é essencialmente pacífica porque ela tem interesses que as dividem mas esse povo acredita que isso pode ser solucionado humanamente com todos os problemas que a humanidade tem por dois veículos pela política e pelo direito pelo direito quando houver conflito entre as pessoas pela política como forma de disputa das propostas obviamente entendendo-se aí política como a democracia a ralé não a ralé muitas vezes não tem um segmento social específico pode ser rico pobre classe média às vezes mais classe média às vezes mais pobre não é essa questão é que ela se reúne naquele momento histórico com uma visão de dever ser da sociedade a sociedade deve ser unida uniforme você pode ver muita gente da direita falando não vocês dividem a sociedade não somos nós que dividimos mas de qualquer forma isso quando o Pedro fala de Paulo fala mais de Pedro que de Paulo isso demonstra aquele desejo que Schmitt defendia essa ideia o nazismo defendia de um povo unitário de um povo não dividido de uma sociedade que não tem interesses conflitosos dentro de si isso como um dever ser a sociedade deve ser assim quem que vai implementar isso o líder o estamento que tem moral e senso de justiça superior aos outros que vai impor a ordem a lógica da ralé a lógica da ordem então a sociedade a ralé brasileira que apoia o sistema de justiça produtor de exceção ele não vai atrás do juiz do promotor ou delegado como produtor de justiça ou como cumpridor da lei ele vai atrás como combatente do crime ou seja quem vai trazer a ordem para essa sociedade segundo eu essas pessoas esfaceladas etc essa é a base social vamos dizer das medidas de exceção onde a mídia cumpre um papel fundamental de ser um elemento construtor dessa base social hoje o estamento posto como exceção é o sistema de justiça a meu ver que é o agente principal para mim foi o agente principal do impeachment de Dilma é quem gerencia o estado de exceção permanente nas periferias das grandes cidades e nos territórios ocupados pela pobreza e é também quem realiza os processos penais de exceção de persecução portanto a Lava Jato a meu ver ela é um peão uma estrutura muito maior que é global nos Estados Unidos nós tivemos atos legislativos como o patriótico que é exceção autoriza a tortura como mecanismos de persecução na Europa são vários os instrumentos diferenciam como o ser humano e o estrangeiro do local se criam mecanismos de suspensão de direitos mínimos da humanidade como forma de aprisionar ou de se acautelar em relação ao estrangeiro a figura do terrorista as leis anti-terrorismo aqui na América Latina o que é mais preponderante a meu ver não são leis são na realidade ações produzidas pela justiça isso ocorreu Honduras Paraguai Argentina que foi o que derrubou o presidente de fato o presidente Kirchner aqui no Brasil vários outros lugares esse é um fenômeno que ocorre aqui tem uma outra característica diferente eu sei que o papo é meio teórico mas é que é importante entender eu acho em que a exceção não se dá como anonimia como sempre se deu como ausência de norma a ausência de norma vem de uma hipernomia de um excesso de normas sancionatórias as pesquisas que nós estamos fazendo estão indicando que desde 90 nós produzimos no Brasil não só em direito penal normas sancionatórias na ordem de um bilhão de normas é imenso o número além do número imenso o direito penal passou a ser vertido no Brasil por meio de conceitos indeterminados e não conceitos específicos o que possibilita surgirem interpretações com algum arremedo de fundamento que incluam pessoas em crimes e gera uma inversão de uma ideia essencial do Estado Democrático de Direito que é que eu só posso ser punido por uma norma que seja anterior à minha conduta só que nesse processo desconstituinte que eu falei você cria interpretações novas para a nova norma que atingem fatos passados lavagem de dinheiro lavagem de dinheiro no Brasil era uma coisa dois anos atrás hoje é outra só que a lei não mudou então quem praticou lavagem de dinheiro no passado vai ser punido de fato por uma nova norma e esse sistema hipernômico quer dizer o que? não tem sentido o direito não separar o listo de listo quando ele quer pôr toda a sociedade na cadeia ele não vai pôr então sobra para quem executa esse sistema hipernômico o imenso poder de seleção ele seleciona quem vai ser punido o que não o poder soberano de seleção um poder soberano absolutista que sobra para os órgãos de aplicação então nesse sentido há uma anomia uma ausência de norma isso cria uma situação interessante e aí atinge a sociedade como um todo não são só os excluídos que é um espectro de exceção todo mundo na sociedade pode ser punido o discurso da inocência ou da inocência é vazio nesse sistema você pode ser punido por uma interpretação que se justifique numa norma penal só que é altamente agressivo isso em termos de relação do estado com a pessoa há um esvaziamento dos seus direitos mesmo aplicando a norma produzida ou seja uma perda de sentido na essência do que é o estado democrático direito na relação de cidadão e pessoa as pessoas sabendo disso acho que é na área de quem entende melhor isso a reagem que nem as pessoas que estavam aprisionadas no campo de concentração o que fazia os judeus nos revoltarem enquanto soldados do nazismo cada um ali achava que ia escapar cada um individualmente achava que se ficasse quieto escaparia é um pouco o que ocorre hoje eu vejo o que se chama eu não concordo com esse conceito de burguesia nacional eles estão indo para bate claramente e não reagem há uma sensação de que eu sozinho é o sujeito do campo de concentração se eu ficar quietinho eu escapo e vejam não é que eles são atingidos por uma máquina uma estrutura justa porque ela é hipernômica é um novo tipo de estado autoritário que nós estamos de fronte ele não é um estado ele aplica o estado democrático de direito sem aplicá-lo tem que entender pela contradição ele esvazia de sentido o estado de direito e traz uma roupagem uma ideia que no direito chama fraude você faz uma ilegalidade não abertamente fazendo uma ilegalidade mas é uma roupagem de ilegalidade no caso é uma roupagem de estado democrático de direito mas um conteúdo viciado então eu vou falar aqui de uma peculiaridade do Brasil tem que falar ele é o único lugar do mundo em que a exceção foi declarada por um tribunal parece secundário não é o TRF4 que é o tribunal do caso Lula numa representação feita pelos advogados de Lula declara claramente a Lava Jato é uma situação de exceção que foge a normalidade e como situação de exceção o juiz não está obrigado a cumprir a lei é a essência do que ele fala e faz até uma citação que revela um pouco de déficit cognitivo porque cita um trecho de Agamben como se fosse um autor elogioso à exceção quando na realidade é um autor crítico mas de qualquer forma a essência daquela decisão ela é relevante a gente brinca todo mundo dava risada do Hitler todo mundo dava risada do Mussolini brincando todo mundo vê o que aconteceu estou falando no sentido é óbvio que é jocoso mesmo mas assim não é uma questão secundária esse fenômeno isso torna claro acho que foi um momento grandioso da defesa eu diria porque torna claro esse fenômeno no Brasil é o sistema de justiça que é o agente de exceção é o agente que suspende direitos humanos agindo politicamente suspende o processo penal a título de combater o inimigo na periferia o inimigo ao bandido essa figura mitológica do bandido não tem nenhuma racionalidade com isso consegue manter sobre repressão todo um contingente excluído do consumo no círculo político hoje são os políticos de esquerda pode ser que expanda para o resto do sistema político se a minha análise estiver correta esses anos de estudo eu acho que vai expandir mas no menor grau de violência no menor grau de intensidade mas para dar uma justificativa geral para servir como roupagem justificativa porque em geral as exceções elas tem um objeto claro de inimigo então provavelmente não vai se perder esse objeto e no campo econômico há uma efetiva tratamento do empresariado nacional como vamos dizer inimigo e eles são extremamente frágeis tem um historiador chamado Thompson que ele fala assim o problema da luta de classe e marca é o conceito de classe não basta ver a opressão para surgir uma classe você precisa ter consciência que você faz parte daquele ser coletivo a nossa chamada burguesia não tem essa consciência eles acham agentes atomizados no meio do capitalismo quando não são tem interesses próprios não se identificam nesses interesses então são fragilizados foram atingidos e obviamente não reagem a esse tipo de atingimento mas eu queria só colocar que no plano constitucional que nós temos no Brasil hoje é um poder desconstituinte que está chegando perto do seu ápice ainda que não chegou acho que ainda vai ter que ter muito caos na sociedade para poder parar esse processo é um poder desconstituinte gerador de medidas de exceção de um estado de exceção permanente nas periferias de um aprisionamento em massa de repressão a movimentos sociais que são instituições democráticas ninguém lembra isso no Brasil você não teria democracia hoje no mundo alguém acha que razoável mulher votar negro votar trabalhador votar isso tudo foi conquistado por movimentos sociais que inclusive movimentos de desobediência de transgressão não há democracia isso quem fala não é nenhum marxista é Durkheim não há democracia não há liberdade de ser uma certa dose tolerada de desobediência e os movimentos sociais no correr do século XX se transformaram em instituições da democracia e essas instituições têm sido esvaziadas de sentido no caso dos movimentos sociais através da repressão o processo contra o presidente Lula é parte disso por causa do símbolo não é o Lula o indivíduo é um sujeito que todo mundo conhece simpático é ele como símbolo ele tem que ser destruído porque é uma destruição simbólica da capacidade que a sociedade brasileira tem de se queixar isso é essencial só para terminar essa ideia da queixa da sociedade hoje é essencial a constituição do ano 3 da revolução francesa tem o texto mais lindo inclusive em termos literários que eu já havia escrito numa norma jurídica mas no último artigo ele diz lança o que até hoje aceito que são as duas grandes garantias de eficácia de uma constituição primeira lealdade de quem aplica nós estamos meio mal nessa área quer dizer mas tem que ter uma certa lealdade das instituições das pessoas mas se essa lealdade não funcionar tem o povo o povo que é o titular do poder constituinte originário tem que sair a rua e tem que exigir eficácia dessa constituição é o que nos resta até hoje eu creio muito obrigado agradecer o doutor Pedro Serrano principalmente pela sua conclamação de que o povo e nós tomemos as ruas quero chamar agora professor Luiz Gonzaga Beluso para que vá até a tribuna muito bem depois dessa magnífica exposição do Pedro Serrano que inclusive me roubou algumas coisas que eu ia falar mas essa é a vantagem de quem fala por último porque está dispensado de fazer considerações que já foram feitas com maior brilho por alguém que o precedeu eu fui encarregado aqui de falar sobre as consequências econômicas da Lava Jato e eu diria que a Lava Jato no quadro de protagonismo do poder judiciário que nós estamos protagonismo porque protagonismo quer dizer exatamente o inverso de que deve ser um poder que está encarregado de aplicar a lei eu como filho de um magistrado impecável todo dia eu acordo com dor no coração ao ver o protagonismo do poder judiciário poder judiciário no seu conjunto ministério público isso é uma das maiores desgraças que pode acontecer a um país uma das maiores desgraças que pode acontecer a um país porque na verdade esse protagonismo significa em primeiro lugar que o judiciário se transforma em uma casta em uma casta que se encarrega de aplicar lições morais há um debate na área jurídica entre juristas se os juízes devem se guiar por princípios morais particularistas ou aplicação da lei a maior moralidade que pode haver num sistema judiciário moderno pós-iluminista é o juiz julgar de acordo com as suas convicções particularistas ele tem que aplicar a lei isso é uma defesa da liberdade isso foi criado pelo código iluminista e moderno para proteger o indivíduo das arbitrariedades não só do estado mas também dos outros indivíduos sobre ele infelizmente o que nós observamos nos últimos anos isso desde a desconstituição como mencionou o Pedro Serrano dos poderes desconstituintes que o Luiz Ferrajoli menciona que se abrigam dentro do estado mas nós precisamos ir além nós precisamos ir além porque o que está acontecendo é fruto do avanço de um poder que não é percebido no desempenho dos das burocracias de estado é um poder que está por detrás das transformações que ocorreram na economia capitalista nos últimos 30, 40 anos que poder é esse? é um poder que não diz o seu nome é o poder dos mercados financeiros é o poder na verdade que se esconde por detrás desses protagonismos primeiro lugar se vocês olharem o Brasil desde os anos 90 vão ver como é que funciona isso na prática desde os anos 90 nós assistimos a uma desconstrução das instituições de coordenação da economia brasileira que começam depois da crise da dívida externa começam com os programas de privatização porque a economia brasileira a industrialização brasileira ela foi construída a partir de uma certa articulação entre o estado através das suas empresas empresas estatais e o setor privado nós não teríamos um setor de bens de capital como já tivemos setor que produz equipamentos portanto o setor que é verdade é o mais importante na coordenação do crescimento porque é o setor onde se dá inovação tecnológica onde se dá o investimento etc a forma material do investimento esse setor não existiria sem a Petrobras a Telebras a Eletrobras eu vou lembrar vocês o seguinte nós falamos sempre do regime militar e nós precisamos reconsiderar certas coisas que nós dizemos porque eles não abandonaram o projeto da industrialização eles foram cruéis foram terríveis mas não abandonaram o projeto de industrialização esse projeto foi abandonado nos anos 90 quando na verdade a partir das influências neoliberais que o neoliberalismo meus amigos não é um regime de desregulamentação é um regime de regulamentação e da apropriação do Estado pelos interesses privados não tem desregulamentação tem uma super regulamentação como diz o jurista italiano Guido Rossi que escreveu não é isso o Serrano escreveu um livro Il gioco desculpa o italiano Il gioco delle regole o jogo das regras porque você multiplica regras para poder afirmar na verdade a preeminência do setor privado sobre o interesse público e isso se manifesta pelo desmonte do Estado se vocês olharem o que está acontecendo eles estão produzindo um desmonte do Estado vocês pensam que a destruição das empresas de construção pesada as empreiteiras é um fenômeno que não tem a ver com essa regulamentação é simplesmente para tirar o país da capacidade de gerir seus próprios projetos de investimento e isso tem a ver sim senhor com as reformas que eles estão propondo todas elas são reformas para não fazer a ordem aqui é não fazer eu nasci em 1942 no ano glorioso para a sociedade esportiva palmeiras foi campeão porém só uma menção é um passant mas quem falou isso mas o o que eu quero a você não vocês fugiram de campo é São Paulino não mas eu quero dizer o seguinte que eu fui criado num período em que o Brasil estava se transformando num foi na verdade a país da periferia ou do terceiro mundo como vocês quiseram emergir naquela época não tinha emergir que na verdade teve o maior desempenho do ponto de vista da sua industrialização o maior entre todos o Brasil era a China até final dos setenta era a China do terceiro mundo nós caímos para a terceira divisão estamos caindo para a série D do campeonato mundial de industrialização por quê? porque desconstruímos toda a nossa base institucional e esse episódio que nós estamos assistindo eu não vou nem mencionar esse episódio vergonhoso da carne fraca mas ele é emblemático da falta de responsabilidade desses poderes que se como diz o Ferragioli se movem dentro do Estado eles se movem dentro do Estado para destruir a capacidade que o Estado tem de articulação dentro da economia que é absolutamente imprescindível eu para não aborrecê-los ainda mais vou falar do que está acontecendo hoje nos Estados Unidos se os senhores tomarem o discurso do presidente Trump sobre quando ele menciona a estratégia de política econômica dele ele diz o seguinte é nosso programa de infraestrutura que ele promete ser de um trilhão de dólares vai mobilizar o que? vai mobilizar os fornecedores americanos os que produzem aqui ele falou claramente isso claramente isso e nós o que fazemos? nós começamos a desconstruir o programa de conteúdo nacional começamos a desconstruir nós estamos na contramão do mundo vou contar uma história para vocês para ficar claro o que está acontecendo nos anos 70 eu era professor da Unicamp pleno regime e fui procurado por uma comitiva chinesa que se movia depois das reformas do Deng Xiaoping o que que eles vieram o que que eles me disseram? nós viemos aqui para saber como o Brasil articulou a empresa estatal com a empresa privada vejam o que estão fazendo hoje na China vejam se eles fizeram privatização fizeram? privatização? não eles mantiveram as grandes empresas estatais como articuladoras do programa de avanço inclusive internacional das empresas deles o que nós fizemos? nós estamos matando a internacionalização da nossa empresa é preciso dizer com toda clareza certo? as nossas grandes construtoras estão sendo banidas de todos os mercados que nós conquistamos banidas de todos os mercados que nós conquistamos por quê? porque criminalizaram as empresas ao invés de fazer o que eles tinham que fazer prender quem cometeu o crime é difícil separar isso ou não? o indivíduo aliás porque não pode criminalizar a empresa ou eu estou enganado pode pode criminalizar a pessoa jurídica? não pode parece que becaria becaria individualizou o negócio da pena becaria só podia ser italiano mesmo que na verdade criou os princípios do direito penal moderno então criminaliza o que cometeu a falcatrua mas preserva a empresa nós temos um exemplo por exemplo dos Estados Unidos que são pragmáticos disso eles punem o que cometeu o crime e preservam as empresas vocês já viram ele destruir as empresas deles a partir de princípios moralistas idiotas desculpe o idiota não devia ter exagerado mas porém na verdade é o seguinte nós temos que exigir exigir nas ruas o respeito ao não só aos princípios do Estado de direito mas temos que exigir nas ruas a preservação da capacidade do Estado brasileiro de articular o desenvolvimento coisa que nós estamos perdendo então eu estou dizendo a Lava Jato é apenas a culminação uma forma que assumiu essa destruição da capacidade de coordenação do Estado brasileiro na economia e isso é uma dimensão importantíssima porque não é um problema de macroeconomia de macroeconomia apenas é um problema da construção das instituições que na verdade nós precisamos reconstruir para que a economia brasileira possa voltar a crescer e nesse momento nós estamos fazendo o inverso não só nós não estamos olhando essa destruição da capacidade produtiva brasileira a indústria brasileira pesava 25% do PIB hoje pesa apenas 9% e sem indústria nenhum país vai para frente várias pessoas já perceberam isso fora o fato de que para frente o que nós vamos assistir é uma outra revolução industrial é a quarta que é a revolução da robótica da automação da internet etc e nós não estamos preparados para isso hoje eu vejo no artigo um sujeito falando sobre é preciso incentivar a ciência e tecnologia como é que nós vamos fazer isso se na verdade nós estamos fazendo um ajuste fiscal burro burro é a única coisa que eu posso dizer é um ajuste fiscal que desajustou porque eles não conseguem controlar o déficit por uma razão óbvia se a receita cai você não consegue e quanto mais você corta mais cai a receita e aí ontem eu ligo a televisão porque eu estou vindo de uma operação da vista vim aqui em homenagem ao meu querido presidente devia ter ficado em casa mas eu ouço os debates na Globo News eu fico impressionado como os jornalistas são capazes de falar besteiras impropriedades tolices e banalidades e eu fico me divertindo porque eles não conseguem explicar direito o que está acontecendo caiu mas subiu mas subiu mas subiu mas caiu mas não é assim subiu mas caiu caiu mas subiu é uma coisa assim patética né aí é o seguinte o pessoal reclama da comparação com os três patéticos com o gordo magro eles eram mais interessantes que é um negócio assim patético grotesco eu não sou uma pessoa exigente né muito ao contrário eu sou tolerante mas eles ultrapassam todos os limites da capacidade de fazer humor sem querer sem querer então eu não vou amolar mais vocês quero agradecer a atenção que vocês prestaram e vou falar outra vez a exposição do Pedro Serrano foi maravilhosa muito obrigado eu cometi um equívoco aqui ao compor a mesa eu não convidei o companheiro José Maria presidente da FUP peço para que ele venha à mesa aqui presidente da Federação Única dos Petroleiros nós vamos às 12h30 interromper para o almoço que será no térreo mas antes disso eu vou ler aqui uma mensagem que nos enviou o professor Rogério César Cerqueira Leite professor da Unicamp não sei se todos se recordam ele foi aliás o jornal a Folha de São Paulo onde ele publicou um artigo o jornal foi criticado pelo juiz Moro por ter publicado um artigo que ele considerava ofensivo então nós achamos que deveríamos também ouvir o depoimento do professor Rogério Cerqueira Leite ele por razões de saúde não pôde comparecer nos mandou seria um artigo talvez e eu vou ler aqui para vocês agradecendo também a ele essa contribuição para o nosso seminário o artigo está intitulado a lava jato e a retomada econômica são 77 executivos delatores da Odebrecht será que haveria algum executivo nessa empresa que não estivesse envolvido em propinas por outro lado são 220 os políticos envolvidos ou melhor beneficiários de propinas diz ele aqui essa é a segunda lista da Odebrecht outras empreiteiras OAS Camargo Correia Queiroz Galvão etc etc além de empresas de várias outras naturezas ainda estão para desovar o conceito clássico de corrupção é de uma atividade furtiva secreta executada por um único indivíduo em cada ponta um corruptor e um corrompido no escuro se possível ora uma operação que envolve 77 operadores de um lado e 200 e tantos de outro e que segundo o patriarco Odebrecht perdura pelo menos 30 anos não pode ter sido sigiloso aliás historiadores reconhecem que essa prática é endêmica no Brasil desde Cabral podemos mesmo concluir que é parte constituinte de uma verdadeira cultura e que essa se estendia a grande parte da sociedade brasileira é difícil acreditar que o único congressista ignorasse esse estado anômalo quem não estivesse recebendo se é que existiria alguém estaria esperando a sua vez e a julgar pelas dimensões dos repasses e números de beneficiários provavelmente alguns nem tivessem a consciência de que estariam praticando um crime era a regra do jogo isso é o que torna a situação trágica não apenas pelo nível de corrupção mas antes pela sua institucionalização sempre que um desvio do comportamento ético chega a esses extremos a natureza reage com toda a violência na sociedade dos homens surgem então essas figuras messiânicas que encabeçam movimentos reivindicantes o surgimento de uma lava jato era pois inexorável se não tivesse ocorrido em Curitiba teria sido em outro lugar e outra liderança iluminada para não dizer fanática se apoderaria da insurreição e quase sempre esses movimentos revanchistas incluem distorções dessa vez o que é lamentável é a inclinação elitista de sua liderança e o desinteresse assintoso pelo interesse nacional empresas estatais tais como a Petrobras e privadas estão sendo liquidadas programas essenciais para a indústria nacional tais como a produção de plataformas marítimas estão sendo interrompidos esquece-se que até mesmo as empresas que sediaram a corrupção as empreiteiras contribuem para a riqueza nacional penalizá-las é uma vingança infantil para não dizer simplesmente burra e o Brasil age como mocinho cowboy que mata por vingança o cavalo do inimigo e como consequência morre de fome e sede por ter ficado a pé no deserto pois bem os castigados não são apenas os executivos das empreiteiras os políticos e lobistas mas antes de tudo o povo brasileiro com economia paralisada o trabalhador desempregado o país sem rumo é preciso pois encontrar meios para que o remédio excessivo mate apenas a doença e não o paciente quero registrar ainda aqui a presença do presidente da central única dos trabalhadores companheiro Wagner Freitas na parte da tarde teremos abertura pelo Raimundo de Oliveira está aqui entre nós ex-presidente do clube de engenharia em seguida pelo Zé Maria e encerrando como eu disse com a palestra dos jornalistas Fernando Moraes e Mino Carta ficando a possibilidade se o presidente Lula quiser fazer o encerramento desse seminário então iremos agora para o almoço e voltaremos às 14 horas sobre o Fone o a 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